E é tiro de meta para Felipe efetuar, peão ou foi vice, retrospecto recente da equipe corintiana, espetacular, olha o zagueirão do play para frente, vai lá para o ataque e tenta esse cruzamento para o Natan, que é o centroavante, tem a carga de escadeira e Porto, aí o Fabrício Oia, se quiser, Corinthians de novo, passe para o meio, desvio, dominou o Du, ainda ele, deixando com o Bilu, o Porticaroro errou a saída de bola, Fabrício Oia, errou no campo de ataque do Corinthians, toque muito forte para o Jano, Natan de primeira, lançamento, respondeu Igor de cabeça, recuperação corintiana, toque mais a frente buscando Du, Fabrício Oia, o próprio Bilu, são jogadores altos, fortes, aí o levantamento de bola, veio fechar cobrança, deve ir de pé direito, dois jogadores na barreira, um deles é o Oia, perigo para o Porto de Caroro, comprou por baixo ali, jogada treinada, olha o levantamento, passou por todo mundo, o Corinthians parte para o campo de ataque, aí o Fabrício Oia, levantamento de pé direito, passou por toda a extensão da grande área, conseguindo domínio Janderson, aí o Corinthians invadiu a área, pé esquerdo, Fabrício Oia, aí o Porto de Caroro, e aí fica essa, como se diz na Inglaterra, eles colocam um ônibus na frente da área, são onze jogadores, tá tudo bem, você precisa de atendimento, de falar que o Porto estava povoando o meio campo, e aí a Elane trouxe a informação, criança de paz, grande civil grito, acompanhando, é corintiano, está acompanhando o timão, o Caio Henrique, vendo essa chegada do Corinthians, o chute do Fabrício Oia, e aí não tem como evitar o trocadilho, André, olha o Oia aí, olha o Oia aí, André, ia surpreender o goleiro, falhando com o Bilu, levantamento do Bilu, está em posição legal, Oia, e defendeu o Felipe, lembrando que o jogo é eliminatório, quem perder está fora, na linha de final, e o Paulo, que não é o Paulo Júnior, mandando o seu alô para todo mundo, quando o Corinthians chega mais uma vez, Paulo, chega com o Fabrício Oia, respondeu de cabeça ali, o Oia na bola, olha o Fabrício, é, queria surpreender ali no cantinho baixo, no escanteio, que o goleiro acabou tirando, já já de completo, é, porque o toque foi mais à frente ali, abre os braços do Fabrício, boa recuperação do número 20 corintiano, Fabrício Oia fez a 47, pé direito, levantamento, e a bola vem fechada, o que dificulta a situação do goleiro, falta para cima dele, com o Ronald, mais à frente, agora a Du, Du deixando, Enquanto isso, Paulo, ó, começou bem essa segunda etapa, Flamenguistas também, de olho no canal da família, você pode mandar a sua mensagem no hashtag Copinha na Rede Vida, de forma bem lima, aí, Fabrício Oia de primeira, o Rony, perigo ali o Rony, hein, são as histórias da Copinha, né, já já o André fala, porque desce o Corinthians com o Fabrício, olha, olha o toque aí, invadiu a área, Bilu, bateu para o gol, espalma, Felipe, a bola voltou, certo, mas essa, a Copinha tem a grande, a grande ideia da Copinha é da chance para essa, é, sai então, o Fabrício Oia para a entrada do camisa 16, o Adson, sim, sim, é pelo FECIM, tanto que a gente está aqui, ó, a gente vai lá mostrar a torcida que isso aqui é pelo FECIM, tá bom? Obrigado, Fabrício, e também ouvimos o Fabrício Oia, que levou já a camisa lá, e agora a torcida do Corinthians, torcida organizada, aviões que veio aqui, grita o nome do FECIM. É homenagem ali com a camisa 11, estamos aí nos segundos finais, a manchete do jogo, André. Obrigado.